uma dica preciosa para quem quer cultivar stevia em casa você vai pegar o saquinho da sua muda de stevia vai cavar um berço duas vezes o tamanho do saquinho mais ou menos aproximadamente depois de tirar o saquinho você vai fechar o berço e o restante da planta que ficou para fora você vai podar mais ou menos 10 centímetros desse resto da planta que ficou para fora aqui a porta deve ser feita bem próximo aqui das folhinhas da brotação das folhas vem aqui perto da brotação das folhas e com isso que você vai conseguir você vai conseguir uma planta com um enraizamento forte e uma planta vigorosa que vai durar mais ou menos uns seis a sete anos no seu jardim